Este mês começamos com um momento de silêncio pelo fim do bug do Topeira. O bug que permitia que ele mantivesse a sua precisão certeira, mesmo com o frenesim a ter a massa monstruosa demasiado acima. Momento de silêncio. Mas não podemos ficar por aqui só com isso. Sejam então bem-vindos a mais um vídeo, onde vamos estar aqui a analisar as notas do lançamento de Julho, onde um dos primeiros pontos é mesmo esse, o Nerf, que não é 9 porque nunca foi intencional da Kabam permitir isso. Mas, como costumo, vamos analisar aqui rapidamente a informação que a Kabam nos deu para analisar mais rápido. Começando pelo evento secundário deste mês, que até está aqui por cima, que é a Luta das Valkírias, onde o Goro, o Carniceiro dos Deuses, está a corromper dezenas de campeões do torneio para forçá-los a minerar o Minério da Estrela para construir a sua Bomba dos Deuses. Vamos então ajudar a Valkíria a conseguir as coordenadas dessa mina estelar no nosso calendário diário para conseguir então achar isso, ganhando o próprio do Minério para nós ao derrotar os Minions do Goro e ainda ao gastar esse Minério na loja da Valkíria pelas recompensas. Daqui a umas horas também haverá o vídeo de como é que todo este evento vai funcionar. Depois, como já deu para perceber, temos os dois novos campeões diretamente tirados do Thor, Amor e Trovão, que é o Goro, o Carniceiro dos Deuses, e a Valkíria. Vamos também no futuro estar a analisar os Deep Dives deles, mas sabemos que o Goro é cósmico e terá uma espécie de bônus pelo que podemos ver no trailer. E depois temos a Valkíria, que será uma campeã de habilidade com esquivas e akumar combos. Depois temos o próprio do evento principal do mês, Subserviência, que é depois de capturar o Goro, o Carniceiro dos Deuses, a andar perto de Asgard, a torgem de fossa, a Valkíria e o rotador levam-no para ser sentenciado em Asgard pelo Odin. Mas quando chegam lá, veem que um dos seus piores medos tornou realidade e o Galactus está com fome e quer comer Asgard, e assim sentenciando cidadãos inocentes e deuses para então ficar neste combate cósmico. Sem um lugar seguro para guardar o Goro, a Valkíria sugere levá-lo como prisioneiro na sua nave para o outro lado de Asgard. Será que vão conseguir escapar do caos e da ruína de Asgard? Vamos descobrir no evento. Já sabemos que o Galactus seria uma grande parte do evento, só que parece que ainda será maior, quase semelhante também como foi a Hell's Kitchen. Depois temos a segunda parte da Eternidade da Dor, porque para quem não sabe, vai haver várias. Não era simplesmente a que tivemos até agora da negação, não. Vamos ter agora também a da Raiva, que tudo indica que vai ser nesse mesmo estilo. Para as sugestões de Tronos e acima, cada semana temos então um novo desafio e depois na quinta semana temos um grande desafio com todos os oponentes. Temos que ver quais é que serão na altura. Depois, melhorias de campeões. Este mês, estranhamente, temos só a Torj and Foster. Também iremos analisar as habilidades no futuro. Neste momento que o vídeo será lançado, já estivemos em live a analisar ela pré-melhoria, mas tendo em conta que é uma grande melhoria do mês. Dito também nos fóruns pela Kabam, dá mais esperanças que seja então uma melhoria ainda maior com mudanças visuais, com mudanças de animações e com grandes habilidades, pelo menos. Mas, só mesmo dizer, é a única melhoria do mês. Depois temos algo curioso, pelo menos, que é para campeões de 1 até 4 estrelas. Portanto, não pensem já com ideias de usar isto para mais acima. Que é, jogadores podem usar unidades no ecrã de subir a posição de um campeão para comprar diretamente os recursos que lhes faltam. Só que, lá está, é 1 a 4 estrelas. Portanto, não pensem, por exemplo, num de 5 estrelas. Mas, teremos que ver também o quão caro isto pode ser. Para tudo, interrompemos este vídeo para uma informação que foi mesmo lançada depois de já ter este vídeo preparado. Uma melhoria para o sistema de inventário do torneio. A única coisa que a Kabam nos deu foi este gráfico. Mas, é mais que suficiente para explicar o que é importante aqui. Que é mesmo aumentar a quantidade de recursos que podemos ter no inventário. Neste caso aqui, os catalisadores. Por exemplo, a primeira coluna é quanto é que se consegue atualmente. A segunda é a que vai passar a ser após a atualização. E a terceira é para quem tem o símbolo. Pela ordem de alfa grau 1, base grau 4, grau 4 de classe, alfa grau 2, base grau 5, classe grau 5, alfa grau 3 e base grau 6. E uma coisa muito boa é que a nova quantidade para toda a gente é maior do que a quantidade neste momento de quem tem símbolo. Ou seja, toda a gente vai ter um benefício muito maior agora que, por exemplo, alguém tinha com o símbolo neste momento. O que permite, por exemplo, acumular 6 catalisadores de classe grau 5, assim por exemplo. Acumular 18 alfa grau 1 ou até 24 alfa grau 2. São normalmente aqueles catalisadores que acabam por ir para o estoque e depois ficam lá à espera. Isto é mesmo muito, muito bom. Quem tem o símbolo claro ainda passa a ter o maior benefício. Por exemplo, os que eu acabei de mencionar. 23 de alfa grau 1, 30 de alfa grau 2 ou até 8 de classe grau 5. Posso também deixar aqui este outro gráfico que acabamos decidindo nos dar também sobre isto. Já que aquele anterior é sobre o nível 60 no jogo. Ou seja, o máximo neste momento. Enquanto este é mais sobre todos os níveis com 20, 25, 30, 35 e 40 com os aumentos que há no inventário. Com alguns que, por exemplo, não mudam ou que outros que até mudam. Foi apenas esta informação que acabamos nos deu. Que eu acho que é muito, muito boa. E não podia deixar de fora deste vídeo. Agora voltem para a programação que estava planeada com o vídeo. Por fim, temos então correções de bugs. E é daqui que vem a mudança do Sr. Toupeira. A sua precisão certeira já não ficará ativa enquanto estiver no modo frenesim. Era o que acontecia. Já não vai poder. Mas não é a única mudança importante de anotar. Por exemplo aqui. Torranarok não pode infligir o atrotamento ou quebra de armadura nos choques passivos. Portanto, não ser os choques que não são das habilidades dele. O Rei do Crime pode agora acumular o seu grande bónus de sobrecarga. A Tempestade agora pausa todas as proezas depois de um ataque pesado com um golpe crítico. Um problema que acontecia e que notámos na altura. O Rei Grute não vai então danos na sessão do Warlock quando tem o nod alternador de poder. Que basicamente bagunçava todas as habilidades dele em relação a ser imune a controle de poder. Depois o Rei Grute finalmente ser corrigido. O bug do mês passado de não começar com as furias corretas no início da luta. Terá que ser um problema onde infligia mesmo quebras de armadura depois do campo de pedra expirar. O Arcanjo que era apenas aqui a clarificar que o veneno acontece em apenas golpes bloqueados que fazem contacto. E por fim as missões de aliança onde aparecia que o oponente no ecrã pré-luta. Ou seja, antes da luta começar. Apareciam sem estar despertados. E depois na luta já apareciam despertados. Acho que o ponto mesmo mais triste é este do topeira. Já era normal disto acontecer. Só que demorou tanto tempo que tornou-se mais comum de fazer. Tenham atenção agora. Não se vão a pensar na precisão certeira para impedir por exemplo esquivas ou bloqueio automático. Quando já tem o frenzinho. Portanto ficamos então por aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado das notas do lançamento. Como eu disse iremos analisar também o evento secundário aqui no canal. Quer como funciona quer depois as recompensas. A live neste momento de estar a Torjent Foster pré-melhoria já estará no canal. Caso queiram ver como é que ela funciona com e sem sinergias. Mas por agora tendo em conta que estamos mesmo aqui com as ofertas de 4 julho à porta. Deixo aqui com o vídeo para vos ajudar com unidades. Por exemplo agora que gastarem elas todas em ofertas. E quererem voltar a ter para outro evento ou para conteúdo que vão fazer no futuro. Portanto fico por aqui. Espero que tenham gostado. Sou o Mr. King. E até a próxima. Fui!